Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, galerinha. No vídeo de hoje eu gravei um bate-papo com o meu primo Wallace. Ele já tem 20 anos de América e ele vai contar um pouquinho da visão dele, né? Quanto a esse país maravilhoso que eu tanto amo. Então, se você gostar desse conteúdo, gostar do meu canal, seja muito bem-vindo a quem tá chegando. Peço que você se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. Ativa o sininho das notificações e me siga no meu Instagram, arroba kenyazaira, underline USA e bora logo pra esse vídeo. Oi, gente! De frente com o Wallace! Então, Wallace, o que você tem a dizer da América com seus 20 anos de terra? É mesmo, né? Vai fazer 20 anos agora em setembro que você disse? Que dia você chegou, Wallace? Achou seus biscoitos? Eu sou no biscoito, hein? Meu ano. Eu cheguei dia 11, setembro, em 2004. Então, em 2024, tá quantos anos? 20 anos. 20 anos. Gente, 20 anos de América. Eu queria saber do Wallace, o que você acha, Wallace? O que te fez continuar nesse país depois de tanto tempo? E o que te fez vir pra cá, né, de início? Primeiro, eu nunca sonhei em vir pra América. O sonho é mais longe que eu pensava. Um dia era São Paulo, Belo Horizonte. Só que a minha mãe, né, eu vim cá por causa da minha mãe. Ela e o meu primo trabalhar, morava no México. Aí ela pegou e perguntou se ele podia me trazer. E falava, ah, não, beleza, eu levo. E eu saí do Brasil com 150 dólares no bolso. 150 reais no bolso. O único dinheiro que eu tinha. Aí eu vim, né, meu. Pensei, a primeira pergunta foi isso. Foi minha mãe que vim por causa da minha mãe mesmo. Isso é um tipo, né? E o que te fez permanecer aqui nesses dentiados? Pois então, como todo mundo que vem, né, ah, eu vou chegar aqui, vou ficar aqui uns 5 anos, comprar a minha casa e ir embora. Só que não é nada de gente perder. Você chega aqui, aí com o tempo, aí só pagar a conta é um ano. Aí depois de um ano, você... Aí vai mais um tempo, aí você vai comprar um celular, você vai comprar um carro. Aí vem seguro de carro. Aí você quer morar melhor. Quando eu cheguei, morava com seis pessoas. Depois eu fui morar no quarto sozinho. Aí vem seguro de carro. Aí aquilo que você achava que você ia ganhar de quantidade, já não é o mesmo tanto. Aí de 5 anos, passa pra 6. Aí depois você começa a acostumar com o país e sabe se você for embora, você não vai voltar. Aí eu fui ficando, fui ficando. Chegou uma hora que você... Você já não tem mais coragem de voltar, né? Tem medo de voltar, né, meu? Já não se enxerga lá, né? Ah, não, eu não me vejo no Brasil morando. Não me vejo morando no Brasil. Eu ainda não tenho 20 anos. Na verdade, eu não fiz nem 3 anos ainda e eu já não me enxergo lá. Assim, pra me voltar pro Brasil é só se for da permissão do Senhor mesmo. Mas assim, em questão do que você já viveu aqui, quais são os pontos positivos e negativos comparados ao Brasil, os Estados Unidos, pra você? O ponto positivo é que aqui é um país de oportunidade. Se você, por exemplo, se tanto sobe num dia, como pode ser também. Você tem oportunidade, por exemplo, se você fica, perde uma semana de trabalho aqui, se você trabalhar 3 semanas, você consegue recuperar aquela uma semana que você perdeu. Então, acho que o benefício é isso. E te dá mais oportunidade também de crescimento, né, meu? Se você corre, você consegue crescer, que é muita oportunidade. Só que com o passar do tempo, como quando eu cheguei a 20 anos atrás, a mentalidade era uma. Hoje em dia, a mentalidade é totalmente diferente. Quando eu falo mentalidade, é dos imigrantes, né? Das pessoas que estavam aqui. Tive muita dificuldade pra trabalhar, porque ninguém queria ensinar a trabalhar. Eu tive de aprender na marra. É muita maldade das pessoas. Elas não querem ver você crescer, infelizmente. Não quer te ver crescer. Então, hoje em dia, já tem uma facilidade maior. Entendeu? Antes, quando eu cheguei aqui, o inglês, você tinha que forçar mais pro inglês. Hoje em dia, o cara que não fala inglês consegue. Tem aplicativo, tem tudo que você pensar. Hoje te dá essa ajuda. Entendeu? Igual a questão de salário. Hoje em dia, eles querem mais e pagam menos. Antes, até recebia. Não é que você recebia mais. Quando eu cheguei aqui, a gasolina era... Peguei na flora, a gasolina era 60 centavos. Um galão de gasolina. Quando eu cheguei aqui, eu ganhava 60 dólares a hora, um dia. Entendeu? Hoje a gasolina é... Onde tu mora, por exemplo, é 2,79. O galão está 3,2. Na Flórida está 4, na Califórnia está 5, quase 6 dólares. Com 100 dólares, você ia no mercado há 20 anos atrás, você enchia o carrinho. Hoje você traz 3 sacolas. Então, as pessoas acham que... Ah, no Brasil as coisas estão muito caras. Aqui também não fica para trás. Aqui também é caro. Eles vendem uma ilusão muito grande dos Estados Unidos. É esse lugar que eles vendem uma ilusão muito grande. Então, você vem e acha que tudo vai ser fácil, mas não é fácil. Aí vem longe da família, que é um dos pontos também. É um conselho que eu dou também, sabe? Quem for vinho, cara, não vence sua mulher. A mulher não vence seu marido, porque tem um lugar que... Ninguém, você não vê ninguém fazer vídeo falar isso, né, meu? Eu já falei muito com você, sabe? Nesse lugar destrói casamento, velho. É porque, tipo assim, gente, aqui nos Estados Unidos é tudo muito fácil, sabe? Como te permite crescer, te permite afundar também. Depende do seu propósito ali com a sua família. Eu, por exemplo, ao decidir vir, para mim não é uma opção vir para cá sozinha. O meu esposo vir e eu vim depois. Porque não dá, gente. Hoje em dia é aquele negócio. Para você... Eu falo em questão de família. Para você levar um casamento adiante, você está do lado, a pessoa já é difícil. Imagina um do outro lado do mundo. Então, isso é muito complicado. Mas aí, Wallace, em questão de pontos negativos, assim, para você, assim, que você olha e fala, caraca, isso aqui é o que me faz não querer estar aqui. Um ponto negativo para você. Falsidade. Falsidade. A primeira coisa que, tipo assim, que seria um ponto, assim, falar assim, ah, se fosse antes, falar, ah, você iria para a América, senão eu não viria, meu. Não viria por causa disso. E a solidão, a solidão, assim, porque as pessoas, elas são só sua amiga até... Isso eu falo geral, tanto dentro da igreja, fora da igreja, elas são até quando é conveniente para você, entendeu? E nesse ponto aí, essa área aí também. Então, no caso para você, então, difícil aqui é lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Porque, tipo assim, a gente tem muita coisa. Que aqui a gente... Eu costumo dizer que os Estados Unidos é uma escola, sabe? A gente chega aqui sem o idioma, a gente ralando, querendo ou não. Aprende o idioma da rua, né? Do trabalho. É o idioma da escola. Então, assim, é um lugar que te permite aprender tudo e mais um pouco. Principalmente, aprender quem é quem. Tanto em família, quanto em amizade. Que, às vezes, você sai de lá. Tem muita pessoa que você cresce com ela na infância, né, Wallace? Na hora que você liga e fala, fulano, deu certo, eu estou indo. A pessoa desaparece no mapa, né? Parece que cabe um buraco, assim, a pessoa entra e nunca mais você tem notícia dela. Porque, tipo assim, as pessoas, muitas das vezes, elas passam assim... Os Estados Unidos estão tão ruins, mas elas também não têm coragem de ir. Às vezes, elas só falam isso pra você não poder chegar aqui e ter a sua experiência. O que você acha desse ponto, assim, da pessoa que quer vir, mas as outras só querem... Tipo assim, tá ruim, tá ruim, não venha. Tipo assim, matar o seu sonho. Não, e ser nesse ponto aí, eu não vou falar pra pessoa, ah, não venha. Porque cada um, tipo assim, ah, de repente você pega uma outra pessoa e, ah, eu tenho 20 anos aqui. Eu tenho casa, não sei o quê, tem aquele monte de coisa. Então, cada um tem a sua história. Tem a sua história. E eu tenho a minha. Eu tenho a minha, mas o que eu estou falando é uma visão geral. Que, de repente, muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar. Entendeu? Outro exemplo. As piores pessoas que têm são aquelas que saem do Brasil sem nunca ter nada. Quando é cheio aqui, vocês não têm noção, meu. Quer pisar em todo mundo. Se deslumbra, né? Se deslumbra, quer pisar em todo mundo. Aí é carro importado, rebaixado, roupa de marca. Aí eu olho pra vocês e falo assim, rapaz, seu pé ainda está sujo de barro. Entendeu? Eu quero esnobar. Isso aí, gente, é o que mais tem aqui, meu. O que mais tem aqui. E fora isso, agora, destruir sonho. Não, meu, quer vir, vem, cara. Quer vir, vem. Vem porque cada um quer viver a história deles. É igual o casamento. Você pergunta a pessoa que foi casado e divorciou. Fala, ah, não, que não sei o quê. Não casa, não, porque eu casei e não deu certo. Não deu certo pra você, ué. Entendeu? Mas tem uns que estão casados em 50 anos que morrem junto. Então, nesse ponto aí, eu não vou falar pra ninguém que não venha. O que eu falo é a luta que você vai ter. É a luta que você vai ter. Aí ninguém fala pra você que você chega aqui e tem que pagar aluguel. É. Ninguém fala aí. Chega aqui e você tem que pagar a conta do telefone, que não é barato. Entendeu? Seguro de carro, que não é barato. Então, tem essas coisas todas que ninguém fala. E não é as mil maravilhas. Agora, lutar, agora, porque você não vai pro Brasil. Eu trabalho lá, eu trabalho no Brasil, eu trabalho em Portugal, eu trabalho em qualquer lugar. Então, eu prefiro estar trabalhando aqui. E eu prefiro estar aqui. Eu só tenho a agradecer esse país. Eu só tenho a agradecer, de verdade mesmo, de coração. Só tenho a agradecer. E na questão de trabalho, já que você entrou nesse ponto, Wallace. Você já chegou aqui, você já sabia pintar? Porque o Wallace, ele é pintor profissional, né, Wallace? Ele até me ensinou a pintar, gente. É, eu costumo dizer que eu sou bom, não sou ótimo. Eita, é convencido, viu? Não, eu sou convencido, não, é realista. A questão de profissão é o seguinte. O que eu aconselho, ó. Você chegou aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é arrumar uma profissão. Entrar num trabalho, tipo assim, seja eu que for, landscape, brick, taio, pintura. Pegou aquilo, vai naquilo até você se profissionalizar. Virar profissional naquilo. Aí pronto. Aí você pode assaltar coisa. Porque é um dos problemas muito que tem, que é isso também. A pessoa chega, vai cinco dias na pintura, depois vai cinco dias no taio, vai cinco dias... Ah, eu sou rende meio, eu faço de tudo. Aí pega um trabalho que um profissional vai fazer de cinco mil dólares, cara que fala de tudo. Vai lá e pega por mil dólares. Aí faz aquele trabalho porqueira e vira aqui a bagunça toda. Então, assim, pegou a profissão... Pegou a profissão, pegou uma coisa, vai nela, aprendeu ela. Aí sim, aí você já pode exigir o teu salário. Que é o que eu faço hoje. Hoje eu posso dar valor no meu trabalho. Meu trabalho é X. Quanto que é o seu dia? Meu dia é X. Por quê? Porque eu faço o que você precisar. Entendeu? Isso leva tempo. Isso leva tempo. E eu acho legal também entrar nesse mérito, porque às vezes as pessoas chegam aqui... Tipo assim, ai, no Brasil eu era advogada. Aí você chega aqui e, cara, você não vai exercer advocacia sem fazer prova, sem passar pelos processos que o país te exige passar. Então, se você chegou aqui, chega disposto a fazer o que o país te oferecer. Apareceu um serviço de pintura, você vai. Ah, mas eu não consegui achar na pintura. Apareceu um serviço ganhando 12 dólares a hora, você vai. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa chega aqui e não sabe fazer nada, né, Wallace? Você às vezes trabalhava lá, se visse uma mão com açúcar no Brasil, e chega aqui e já quer ganhar o valor de patrão, gente. E infelizmente as pessoas criticam muito. Eu vejo muitos vidros. A pessoa fala, ah, fulano chegou aqui e tá exigindo demais. Mas não é, meu. Não é essa. Porque se você pega um cara que não sabe nada, e pega um que sabe, o que não sabe nada, você vai ter que tirar tempo, explicar pra ele, ensinar pra ele. Só que eles estão chegando aqui hoje, infelizmente, com mentalidade do seguinte. Ah, não. O cara que tá te pegando precisa de você. Ah, senão, o meu dia, eu já peguei cara pra trabalhar, assim, porque eu precisava, mas você ia comigo, mas ia naquele dia. Mas, ó, o que você tá fazendo? Não, eu não sou ajudante. É, mas é o seguinte, o meu dia é 120, é uma hora de almoço e tem que me dar, e comprar o lanche pra mim, e cinco horas tem que me deixar eu onde você me pegou. Exigente? Exigente, não é sério. Aí, ok, muitas das vezes você não tá precisando, ou não é uma coisa de emergência, tá bom, então, eu vou olhar o outro. Mas é brasileiro, mas é brasileiro, que eles têm essa mentalidade, ou tem que entrar na mente deles, não. Mas pega, gente, é uma vez só também. Vai, levou, acabou. O outro daí não pega de novo. E acaba que a pessoa mancha o nome dela, porque se você chega aqui e não está disposto a fazer o que aparece, e já quer escolher demais, quem muito quer, nada tem. Nada tem. Então é muito complicado nesse vídeo. Aí você vê muita gente sem trabalho, e joga pra cima, ah, fulano de tal aí não vai levar. Mas não vai levar, você tem que procurar saber a raiz do problema, por que que não vai levar. E um tanto de gente muito se visto. Porque existe dois tipos de trabalhador aqui. Existe aqueles que saem pra trabalhar, e aqueles que saem pra ganhar o dia. O que sai pra trabalhar, ele se esforça pra trabalhar. O que sai pra ganhar o dia, ele trabalha assim, ó. Falta meia hora pra oito e meia, meia hora pra nove horas. Aí dá onze e quarenta, o cara já está arrumando uma moleza do corpo, dá meio dia pra parar. Aí volta pro trabalho meio dia e quarenta, porque aqui geralmente é quarenta e cinco minutos de almoço. Aí volta do almoço, aí quando dá pra volta quatro horas da tarde. Vai sair cinco horas, quatro horas, o cara já cai no banheiro três vezes, e vai mossegando. Então você vê que a pessoa está ali pra ganhar um dia, pra ver a hora passar e o serviço do rei. Aí você vê muita gente parada ruim de serviço. É o que mais tem aqui, gente ruim de serviço. E assim, Wallace, hoje depois de vinte anos, se você tiver a opção de ir ao Brasil, o que você queria fazer lá de imediato, porque aqui pra você, assim, cara, se eu chegar no Brasil, a primeira coisa que eu quero fazer é isso. Meu, ir naquelas manchonetes de rua, velho. De verdade, meu, naquela pastelaria, naquele calde cana, naquele trailer, meu, aquele trailer que não sei se tem mais ainda. Vinte anos, não sei se tem ainda. Aquele trailer de hambúrguer que tinha na praça da minha cidade, do meu bar, sabe? Você chegava lá, na época o hambúrguer era um real. Nossa, meu, eu tenho saudade disso, meu. Saudade disso aí. Assim, saudade, assim, né? Da cultura da comida brasileira, original. O que é que eles tentam até chegar perto com as coisas do Brasil, mas eu acho que o tempero da terra ajuda mais na comida também. E o meu gilózinho com ovo mole, arroz branco, velho. Gente, uma semana falando do giló, eu não comprei o giló, rapaz. Eu comprei meu giló. Na verdade, eu não tenho vontade nenhuma de voltar pro Brasil, meu. Não tenho, não tenho. Tenho minha mãe lá, perdi o meu pai. Tenho minhas irmãs. Mas é como a minha mãe fala. Fim criada é pra voar. O amor que eu tenho pra minha mãe vai existir sempre. Na parte da fronteira, isso aí não vai mudar. Não é o tempo, entendeu? Não é o tempo. Você pede amigos, você deixa falar com amigos, mas família você sempre vai ter contato. E outra coisa, sempre o que eu faço pra cá, eu faço pra minha família, ajudo eles. Então, na vontade de voltar pro Brasil, não tenho nenhuma. E aí, nessa questão do ajudar o Alassie, como você entende hoje essa questão de você ter saído e ter deixado a sua família pra trás? Tipo assim, porque pra mim, hoje eu vejo assim, se minha mãe, por exemplo, é minha mera-prima do Alassie. Ela faleceu, eu não tive tempo de poder ajudar ela financeiramente falando. Mas hoje você poder tá aqui, se você pudesse escolher, na época do seu pai, estar do lado dele, enfrentando com ele o problema que ele teve, ou estar aqui e vindo e poder ajudar ele? Pois é. Assim, nas suas preferências. Boa pergunta. Segundo os programas, eu pergunto. Pois é, quando o meu pai, meu pai deu câncer, deu câncer nos rins, eu sofri, mas assim, não é que o meu coração endureceu, mas parece que com o passar do tempo, tipo assim, a dor é menos, é verdade, mas a dor das minhas irmãs que estavam lá, hoje a minha irmã, até hoje, ela toma remédio pra dormir, hoje a dor das minhas irmãs que estavam acompanhando, é maior a perda do que a minha aqui, entendeu? E quando ele adoeceu, que deu aquele problema todo, tudo que eu tava fazendo aqui era hospital, era médico, aí tinha que ter uma consulta, não acharam particular, então eu tive mais utilidade estando aqui, o tanto que pôde manter ele vivo financeiramente, se eu estivesse lá, não ia ter esse tempo todo, você tá entendendo? Não ia ter esse tempo todo, então eu vejo desse lado, então assim, eu não fui e não ia embora por isso, porque eu não ia curar o meu pai, entendeu? Eu não ia curar ele, igual minha mãe fala, se você tiver de vir embora, vem agora que eu tô bem, que eu tô bem, se não, não adianta também vir, tiver no leito de morte, ou depois que eu morrer pra vir eu enterrar, então assim, a gente sempre foi bem transparente quando eu saí de lá, entendeu? A respeito desse aspecto, então é sofrer, meu, a gente vai sofrer, não temer, a gente sofre do lado, sofre de longe, mas eu tenho mais intimidade até hoje, aqui, do que lá, entendeu? Nessa área, assim, financeiramente. Eu também entendo, né? Porque, tipo assim, a saudade existe, gente, pra quem tá pretendendo vir pra cá, ou pra qualquer outro lugar do mundo, a saudade é algo que te machuca todo dia, você lembra dos momentos que você tava ali com a pessoa, e que você abraçava a pessoa, e hoje, depois que você decide migrar, o Alonso chegou aqui no país num momento ainda muito mais difícil do que eu, hoje, pelo menos assim, é igual eu falo sempre, você sente saudade, você liga pra pessoa e chamada de vídeo, cara, você vê seu sobrinho crescer, seu neto, seu filho, whatever, você vê a pessoa. E agora antigamente não era assim, quando eu cheguei aqui, era no, era no, o telefone tava começando a ter crescimento, não tinha telefone de câmera, era Dextel, que negócio todo, então, a gente ligava no cartão, de cartão de dois dólares, de três e de cinco dólares, então, você tinha que ligar pelo cartão, depois veio, aí depois, que o cartão do papel, depois evoluiu pro cartão de tarjeta mesmo, Igual cartão de crédito, aí depois veio o telefone, celular, aí veio o crédito, você pôr no telefone, celular, hoje, hoje não, hoje você quer matar a saudade, do nada, você tá no trabalho, você pega e liga, ó mãe, tá aqui, liga no FaceTime, tá no hospital, liga pra você ver, até o médico fazendo a cirurgia, então, hoje, é, as pessoas de hoje, tão tendo mais essa facilidade, não que vai matar a saudade, mas vai trazer um conforto maior, entendeu? Então, tudo foi mais difícil, hoje tudo é mais fácil, meu, tudo é mais fácil, se tem a oportunidade de vir, gente, vem mesmo, vem mesmo, vamos povoar a América, vamos tomar posse desse lugar, porque, assim, é uma terra muito abençoada, muito abençoada, só que, deixo bem claro, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que os outros falam, ó Tom, a hora eu quero que a Camilo também, a gente, é, gravam um vídeo também, contando, sabe, as minhas experiências de 20 anos aqui, gente, eu tenho muita história pra contar nesses 20 anos, coisa que ninguém fala, ninguém fala, coisas ruins também, sabe, coisas acontecem ruins com brasileiro aqui, que nem sabe, moradores de rua, que você não vê ninguém falando, brasileiro em depressão, que ninguém falando, então um dia eu quero estar conversando com a Kenia também, falando com vocês, sobre, sobre isso aí, e a importância de ter a família perto também, entendeu? Também é entender gente, a América é para todos, desde que você faça acontecer, não é chegar aqui, sentar na janelinha, ficar montado no coleguinha, aí eu te dou tanto tempo na minha casa, pra ficar o tempo que você quiser, a pessoa chega aqui, não se esforça pra procurar um trabalho, quando procura quer exigir, então assim, se você tem essa vontade, esse desejo, seja disposto, sabe, se abra pra receber o novo dessa terra, em questão de trabalho, em questão de cultura, porque é tudo novo, porém é algo que se você traz pra sua vida, você consegue viver, você se adapta, é isso aí, aprender essa língua aí, e o ser humano tem capacidade de se adaptar com tudo, e aprender o inglês, que vocês se dão bem, o inglês é muito importante, mas deixar claro também que você é ele, e a gente sobrevive, não, não, é sobrevive, é porque tem muita gente, deixa eu te falar, eu recebo muita pergunta no meu Instagram, assim, ah, mas eu não sei falar inglês, esse é o meu maior medo, tipo assim, cara, o inglês é necessário, mas não deixa isso aí te gravar, não, o inglês não é barreira, ele só te atrasa um pouco, você com o inglês, você já tá com um passo na frente, porque não tem, mas não sei se é o inglês, você sobrevive aqui, e eu sobrevivi aqui, e foi o quê, mais de 10 anos sem falar inglês, hoje, eu, tipo assim, hoje eu falo, mas eu não tenho muito, porque olha, você chega aqui, igual eu vim pra Flórida, igreja brasileira, mercado brasileiro, trabalha com brasileiro, e se envolvia com brasileiro, eu ia aprender inglês pra quê? Né? Entendeu? Eu não tinha necessidade de usar o inglês, então assim, então, aí depois que eu fui criando a dificuldade, foi aparecendo, então eu tive... Isso aí também que o inglês te faz crescer aqui, né? É um ponto que vai te fazer crescer, então se você tem a oportunidade de aprender o inglês antes de vir, o faça, mas se não tiver a oportunidade, não deixa que isso seja uma barreira. Sabe o que que abriu a minha mente me obrigando a falar inglês? Foi o dia que o policial me parou e falou comigo assim, quantos anos você tá aqui? Eu falei, 10 anos, e você fala inglês? Eu não falo inglês. Eu falei, então, você quer estar no nosso país, você tá sem documento e nem pra aprender a língua você aprendeu. Aquilo ali foi um tapa de luva. Nada de chave. Foi um tapa de luva. Falou, deixa eu ir comigo, então, pelo menos o inglês. Aprendi o inglês. No outro dia eu já tava matriculando na escola. Então ele foi, poxa vida, tô no país deles, tô ilegal. O mínimo que eu tenho pra aprender é o inglês. O mínimo. Então é, é, nesse ponto. E a última dica que eu tenho que dormir pra viajar daqui a pouco, três horas da manhã, que eu vou falar pra vocês. Não acredita no fake news. Esse lance que você vê, você vê as propagandas. Os caras no carrão, sabe? Roupa de marca, relógio brasileiro. Falar coisa com vocês. É fake news. Esses caras, é, seguro de carro alto, prestação de carro alto sem ninguém ver. Ninguém ver. Pegou? Carrinho simples, coisa simples. Começa de baixo. 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 Que oportunidade pra crescer vocês têm. Fica aí a dica. Have a good night. Eu amo todo mundo, não de volta ao Brasil. Eu amo a América. Eu amo a América. E é isso aí, galerinha. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal. Me sigam lá no Instagram, arroba que nem as vai do Underline USA. Quer deixar seu Instagram aí, pessoal? Não, ainda não. Eu tô criando Instagram, não sei o que é digital. Eu tô um pouco fora. Tá aprendendo, tá aprendendo. E é isso aí, galerinha. Se gostaram, se inscrevam. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fui. Deus abençoe. Tchau. Tchau.